Alô, 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 poderia falar com a tropa da R15, alô, puxa a tropa de E-Faísca Toda cheia, toda cheia de manias na hora da fala Gosta de fumar transando essa mina Safadinha desde a época lá da escola Se deixar por conta dela, ela quer toda hora Ela dá uma tragada no beck e dá uma sentada na rua Ela dá uma tragada no beck e dá uma sentada na rua Joga fumaça pro alto logo após jardim de boca Joga fumaça pro alto logo após jardim de boca Ela dá uma tragada no beck e dá uma sentada na rua Ela dá uma tragada no beck e dá uma sentada na rua Joga fumaça pro alto logo após jardim de boca Joga fumaça pro alto logo após jardim de boca Ela chegou na marra que representa, disse que vai acabar culpando Me deu bronca de bandida, mas sofreu no palpante Norte penetra bem forte, Norte catuca forte Eu no barraco, eu que comando e hoje tá xeraca, sofre Norte penetra bem forte, Norte catuca forte Eu no barraco, eu que comando e hoje tá xeraca, sofre Sofre, oi sofre, oi hoje tá xeraca, sofre Sofre, oi sofre, oi hoje tá xeraca, sofre Ela é muito safada e quer entrar na minha mente Faz macete na piroca do gestão inteligente Sem essa diablica sete, que os crianças eram o fim Brota e fica mac, nós é tranquili Brota e fica mac, nós é tranquili Vai piranha, se prepara, fica de canto, bota a mão no chão Vai piranha, se prepara, fica de canto, bota a mão no chão Faz a sua marra, capricha aqui cá, vem por cima e me dá senta Faz a sua marra, capricha aqui cá, vem por cima e me dá senta Faz a sua marra, capricha aqui cá, vem por cima e me dá senta Faz a sua marra, capricha aqui cá, vem por cima e me dá senta Faz a sua marra, capricha aqui cá, vem por cima e me dá senta Faz a sua marra, capricha aqui